A nutrição é a ciência que estuda os nutrientes presentes nos alimentos e de que forma eles se relacionam com a saúde ou com as doenças nos seres humanos. Sabemos que uma alimentação composta por nutrientes e calorias de qualidade e em quantidade adequada é capaz de promover a nossa saúde. Da mesma forma, uma nutrição desequilibrada pode levar não só a deficiências nutricionais específicas, mas também a doenças crônicas, como o diabetes e a obesidade. Quando nos alimentamos corretamente, estamos contribuindo para o funcionamento eficiente de todos os sistemas do nosso organismo. Por isso, é essencial que os profissionais da saúde e a população em geral entendam a importância do equilíbrio alimentar. Diante disso, podemos perceber que investir em ações de prevenção na área de educação e saúde é algo indispensável, inclusive para reduzir os custos com o tratamento de doenças. Algumas formas de se fazer isso é distribuindo guias alimentares para a população e criando ambientes para a prática de atividades físicas. Nos próximos vídeos, vamos continuar discutindo sobre a importância de uma alimentação adequada para a prevenção e o tratamento de doenças. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!